Pois é, Carol, são vários processos envolvendo a Enel, como o Renan estava explicando, em vários foros diferentes. E esses processos dizem respeito basicamente ao descumprimento do contrato e a prestação de serviço ruim ao consumidor. Nessa quinta-feira vai ter um debate importante no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por quê? Em um desses processos, um processo envolvido pela Defensoria Pública de São Paulo, eles acusam a Enel de não ter sido eficaz, eficiente, nos apagões de novembro de 2023, março de 2024 e outubro de 2024. Esse é aquele processo que a ANEL, a agência reguladora, pediu para ser parte do processo. E a Justiça disse não, não faz sentido, etc. E ele está correndo no Tribunal de Justiça do Estado. O TJ vai debater esse processo na quinta-feira. O que pode acontecer? A Enel entrou com um agravo, um recurso, um mecanismo, para tentar levar o processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Se o processo sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal, isso pode ser ruim para a Defensoria e para aqueles que acusam a Enel de ter sido negligente. Por quê? Porque há um precedente pior na Justiça Federal do que na Justiça Estadual, no que diz respeito a crimes contra o consumidor. Então, se a Enel conseguir fazer esse movimento de mudar de um tribunal para o outro, de mudar a instância do processo, ela pode conseguir, assim, ter uma vitória na Justiça. Evidentemente, para além de todo esse debate jurídico que se tem sobre o contrato da Enel, que vence em 2028, há um debate prático, que é, nós estamos ficando sem luz. Na semana passada, mais uma vez, teve uma chuva que não foi forte, 109 mil casas sem luz em São Paulo. E com um detalhe, né, Pedro? A gente está começando agora o período de chuvas. Assim, que aquelas pancadas de verão, aqueles temporais no fim da tarde vão ser cada vez mais recorrentes. Exatamente. E não é à toa que no day after da eleição, o prefeito Ricardo Nunes veio aqui, neste estúdio, e uma das fretes que ele disse foi pau na Enel. E por que pau na Enel? Porque tanto o prefeito, quanto o governador, quanto o ministro de Minas e Energia, ou seja, as três instâncias de poder, não querem mais que a Enel preste serviços na cidade de São Paulo. Querem rescindir o contrato, querem revogar o contrato. E a Enel está tentando defender, fazer a sua defesa na justiça, para garantir que ela continue prestando serviço. Evidentemente, como o Renan disse, a empresa tem todas as suas explicações, e a nossa obrigação é trazer também o outro lado deles. O que não dá para acontecer é a gente continuar tendo, enquanto toda essa discussão acontece, mais episódios de apagão, mais episódios de falta de luz. Então, a Enel deveria fazer a lição de casa, que é se preparar para esses momentos que, como você destacou, estão se avizinhando, e deixar uma equipe de prontidão para restabelecer o quanto antes a luz na cidade de São Paulo, quando ela apagar. O que não dá é para a população ficar sem energia. É isso. Como o próprio Renan colocava, a série de transtornos que a população de São Paulo já viveu e que a gente não quer que volte a se repetir. Pedro Durão, até já. Valeu, Carol.